Vai no chão, vai no chão, essa mina é atrevida, canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile funk, pensa que está no banheiro e ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão, ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão, ela pega o sabonete Levanta no bar e vem batendo o pé, firme no chão, te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar Debolando, vem rodando, mas não para de dançar E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, pega o sabonete Vai no chão, vai no chão O que é isso? 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 3, 4, Rumba, ela quer sua rumba Rumba, ela quer sua rumba Se veta que tu és guapa, eu te vou a poner goza Tu tienes la boca grande, dale ponte a jura 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mami got an ass like a donkey with a monkey Look like King Kong, welcome to the crib Real fast, that's what it is, where the women at? They all the shit, they don't play games, they off the chain And they love to do everything and anything And they love to get it in, get it on all night long I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 O uísque Red Bull, oi que é bolete nada, o negócio é babalu Vem, 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 o uísque Red Bull O uísque Red Bull, oi que é bolete nada, o negócio é babalu Uhul, 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 o negócio é babalu Uhul, 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 uhul Pesta do Sinal, sucesso total Dias treze e quatorze de março em Curvilândia, local Campo do Remo Ela balança, mas não para, levanta, levanta assim Ela balança, mas não para, levanta, sai assim E jogue as mãos pra cima e bota pra mexer E a galera responde E jogue as mãos pra cima e bota pra mexer E a galera responde É desse jeito Se liga a mulherada, sente a potência do som Enfina a punta pro DJ que ele vai te botar Se liga a mulherada, sente a potência do som Enfina a punta pro DJ que ele vai te botar Requebra, requebra Festa do Sinal, terceira edição Festa do Sinal, sucesso total Em Curvilândia Em Curvilândia Em Curvilândia Em Curvilândia Em Curvilândia Em Curvilândia